Olá, boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Finalizada a interligação de rede de água tratada no bairro Tocantins. Prefeitura promove seletiva de futsal feminino na próxima segunda-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, concluiu a interligação de rede de água tratada no bairro Tocantins. A obra iniciada em dezembro contemplou a implantação de mil metros de tubulação com um diâmetro de 150 milímetros na Avenida Manuel Teixeira de Souza. Com a nova rede de reforço no bairro, a Prefeitura de Uberlândia amplia a capacidade de atendimento à região. Mesmo com a melhoria, o DEMAI reforça a todos os moradores sobre a importância dos reservatórios domésticos com capacidade para suprir suas residências por pelo menos 24 horas, garantindo assim o abastecimento em casos de manutenções de rotina. Está chegando a seletiva de futsal feminino. A Prefeitura de Uberlândia promove na próxima segunda-feira, dia 11, a seletiva de futsal feminino nas categorias sub-15 e sub-17. A avaliação gratuita acontece no UTC, às 4 da tarde, e tem o objetivo de formar equipes de competição da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a Futel, para campeonatos que serão disputados ao longo deste ano. Para participar, as adolescentes devem estar acompanhadas por um responsável e apresentar documento de identidade. O Procon Móvel está no terminal Dona Zumira a partir de hoje. O serviço itinerante do Procon Uberlândia vai auxiliar os consumidores da região do bairro Dona Zumira até sexta-feira. O atendimento vai do meio-dia às 5 da tarde, nesses três dias. Diariamente, a Prefeitura de Uberlândia leva os serviços de capina, roçagem e catatreco para todas as regiões do município. Hoje, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estão percorrendo 17 bairros. Você pode solicitar essas ações na sua rua por meio do Serviço de Informação Municipal, o SIM, pelo telefone 3239-2800. 3239-2800, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também reforça que o catatreco é focado no recolhimento de objetos domiciliares descartados, como sofás, TVs, guarda-roupa, cama, mesa e móveis em geral. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.